É muita lenha e pouco fogo Já tô cansado de enganação Eu sou apenas mais um bobo em suas mãos Já tô sabendo que você tem outro alguém Ouvi falar que tá igual malta de cem Todo mundo tem vontade de pegar E quando pega não quer mais soltar Enganado é quem pensa assim Sei das suas rocatruas contra mim E é por isso que eu vivo falando Que você não passa disso Só fica agitando É muita lenha e pouco fogo Eu já estou ficando louco É muita lenha e pouco fogo Me queima de uma vez Faz seu pide socorro É muita lenha e pouco fogo Eu já estou ficando louco É muita lenha e pouco fogo Me queima de uma vez Faz seu pide socorro Já tô cansado de enganação Eu sou apenas mais um bobo em suas mãos Já tô sabendo que você tem outro alguém Ouvi falar que tá igual malta de cem E todo mundo tem vontade de pegar E quando pega não quer mais soltar Enganado é quem pensa assim Sei das suas rocatruas contra mim E é por isso que eu vivo falando E é por isso que eu vivo falando Que você não passa disso Só fica agitando É muita lenha e pouco fogo Eu já estou ficando louco É muita lenha e pouco fogo Me queima de uma vez Faz seu pide socorro É muita lenha e pouco fogo Eu já estou ficando louco É muita lenha e pouco fogo Me queima de uma vez Faz seu pide socorro